Bom, bom dia, tarde e noite, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O meu vídeo agora é o FD, que é um debate de anime de domingo, em especial, alguma coisa do gênero. Esse anime aqui, ele me deixou muito traumatizado. E eu não entendi direito que diabos é esse anime até agora, na verdade. Eu entendi a lógica dele, mas ele é um anime muito brutal. E eu não entendi a mensagem. O nome do anime é Siakete, Gato do Mar. Esse anime aqui é o típico de anime que ninguém viu. Eu acho que sou o único retardado que faz a review de coisas assim. Por sorte, eu acho um fãsuber que produz esse anime, né, que fez esse anime, no caso aqui, o outro fãsube. Grato ao outro fãsube, você faz umas obras extremamente fora da caixa. No sentido de que... No anime list não tem ninguém, literalmente ninguém. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Não tem ninguém que viu esse anime, eu dou nota pro anime. É zero users. E o anime é de 88, 1988, é velho. E é esquecido pela existência. Não tem nenhum comentário. Não tem nada, tá ligado? É simplesmente uma coisa que não existe. Ou talvez existe num... Uma biblioteca... Esquecida. Ou num DVD, ou num computador. Em algum lugar do mundo. E por acaso, não sei da onde esse fãsuber pegou esse OVA. E trouxe. E aí eu vi. É um OVA de 20 minutos, tá? De 20 minutos, bem curtinho. Ele tem alguns personagens que não vou montar aqui, mas eu vou falar dos personagens de maneira genérica. Ele é um drama educacional e pra crianças. Mas ele não é pra criança. Cara, ele é um anime pra criança. Educacional. De 21 minutos, onde é... É um apocalipse. É tipo isso. Meu, assim, é difícil de entender esse anime. Vou contar um pouco do plot. Tem um gatinho ali, um gatinho, uma ninhada de gatos, né? Que é jogada no rio pelo dono. E abandona a mãe, né? A mãe dele perde os filhotes. Joga um filhote numa prancha. São três filhotes no rio. Eles vão indo pelo rio e aí eles encontram a menininha. A menininha vê eles no rio e tenta correr atrás dele. Pega um vareto, tenta puxar eles pra fora do rio. E não consegue. Aí os três gatos. E a menininha ali toda, meu... Não chora nem nada, mas ela perdeu os gatos. Os gatos foram pro oceano. Os três gatos no oceano, vagando pelo oceano à deriva. Eu não sei como diabos eles vão parar num certo local do oceano onde tem umas marés altas, né? Uma chuva, uma tempestade. Atinge os gatos, obviamente, porque eles estão à deriva no meio do oceano. Em cima de uma prancheta de um metro quadrado, nem isso. Trinta centímetros, talvez quarenta centímetros quadrados. Três gatos filhotes. E daí mostra depois um gato só. Tentando sobreviver em cima da prancha, tentando voltar pra prancha, enquanto os outros gatos... Morreram em algum lugar. Já começa, assim... Mataram os gatinhos. No oceano, numa tempestade. Sobrou um. Que é um branco e preto. E o resto já era. Olha aí. Caraca, que porra é essa? É um filme pra criança. Aí beleza. Aí piora. Aí o gatinho encontra um golfinho. Um golfinho meio que dá uma mão pra ele. O golfinho fala com ele. Tá? Aí o gatinho não sabe nada direito. Tá tudo ali perturbado, né? Um gato no meio do oceano. Aí o golfinho dá carona pro gato e começa a levar ele pra uma geleira. É uma geleira. Tipo um lugar... Alasca ou talvez Ártico. Não tenho ideia. Algum lugar nórdico ou talvez do sul. Porque tem gelo. E aí ele vai procurando bichos, né? Procurando lontras. Lontras, né? Ele pega, sei lá... Um... Neomarinho. Aí ele vai encontrar focas. Ele encontra lá, sei lá... Um outro tipo de bicho. E nenhum dos bichos conhece aquele gato, né? Não sabe de que espécie ele é. E o golfinho vai procurando alguém pra cuidar do gato. Ele encontra uma lontra. E a história da lontra também é bem triste. A lontra perdeu o filhote recentemente. Por... Eu não lembro o motivo. Mas ele morreu. Não, eu não lembro o motivo. Esqueci mesmo. E ela pega o gato adotado. Ela adota o gato. E ela começa a assinar o gato a nadar. A virar uma lontra. A caçar marisco. A mergulhar. E aí tem o surrealismo, né? Gato mergulhando. Gato nadando que nem uma lontra. Gato vindo que nem uma lontra. Gato não foi feito pra viver na água. Mas a gente abraça a ideia, né? Aí a lontra e o gato como filho dela. E o gato fala com a lontra. O gato tem amigos ali. E o golfinho vem dar um passeio com ele de vez em quando. Aí eles encontram num passeio um submarino. Submarino que é, por sua vez, naufragado por um... Míssel. E esse submarino também lança um míssel ao naufragar. E lança um míssel que vai a algum lugar que a gente não sabe aonde. É... Se eu não me engano, é um avião que naufraga o submarino. Não lembro direito. Tanto faz. Eu deletei da linha da cabeça. Porque é um anime que me deixou meio, meio, meio mal. Mas aqui, vocês estão vendo aqui no My Name List o anime, tá? E, tipo... Imagem não tem. Porque é um anime estritamente... Só tem isso aqui, só. Que alguém fez. É... Alguém postou no YouTube o anime, tá? Tem no YouTube. Agora, de outras imagens, tem essa aqui também. Que é um dos deles. O resto do genérico. Aí você vai pegar vários animes que eu não sei quais. É antropomorfização de menininhas gato. Fotos fofinhas, mas... Não tem como ter foto do anime. Porque o anime é... É de um vilarejo, né? De uma... Se eu não me engano, é um projeto financiado por... É... Professores. Pra uma escola. Em 1988. Essa é a menininha que fica... Assustada e triste com o gato ter fugido, né? O gato ter ido pro oceano, né? Os gatos ter ido pro oceano, né? Ela parece que é essa menininha. Então, é um projeto extremamente... É... Pontual. De uma cidade, uma prefeitura... Orçamentado por esses professores, né? E é um anime curto. E não é mal animado nem nada. É um anime bem feito. Dublagem é legal. A animação até vai. Flui bem. É um episódio de 20 minutos só. E... Eu só não entendi porque é pra criança. Aí ele... Nessa rotina ali de... De aprender a caçar. De aprender a nadar. De aprender a lidar com o mar. De vivendo no mar. Mar do Ártico. Frio pra cacete, tá? Lembrando desse ponto. Com o golfinho vendo visitar ele de vez em quando. Um golfinho de gente boa ali. Que também faz uma amizade com a baleia. Uma baleia da hora também. Que tá ali. Faz uma amizade com ela. Uma baleia bem grande. Bem velha. Que tá ali também perto do... Do... Do submarino que foi afundado. Que joga óleo no mar. Porque fura o tanque do submarino. E o submarino, obviamente, morreu. A galera que tá lá dentro. E daí você descobre que tá tendo uma guerra. Uma guerra entre a galera do submarino e outro país. E aí começa a explodir... Bomba em tudo quanto é canto. Incluindo no lugar onde a mãe lontra do gato. E a galera que habitava ali. As lontras habitavam naquela ilha. Entre outros animais. Não tem seres humanos aqui. Talvez tenha um outro ser humano que apareça. Nem lembro. Mas, véio. É tipo... Bombas violentas destruindo uns aos outros. Vira uma guerra literal. Ai, eu quis chegar aqui. Vira uma guerra literal. E... Não sobra nada. Sobra nada. É apocalipse mesmo. E aí, do nada, vem uma entidade alienígena. Que vê o gato meio que desamparado. Quase morrendo. Aqui o golfinho. E o gatinho. Quase que morrendo, né? Na deriva do mar. Um único filhote sobrevivente. Que era herdeiro da lontra e tal. E... Mano do céu. O que eu posso falar, véio? Esse aqui é outro anime que eu vou ver também depois. Eu faço um review. Mas, mano do céu. Aí o alienígena chega e sequestra o gato. Tipo isso. Sequestra o gato. Tô brincando não. Sequestra o gato. E leva ele pra outro lugar. E eu não sei o que acontece. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui o anime, tá? Podem ver aqui. Anime singelo. Tem aqui os gatinhos bonitinhos na mamãe. Tem a musiquinha fofinha ali da mamãe. Aí o dono dele, Lazarento, joga os gatos embora. Eu fiquei puto pra caralho, mano. Eu fiquei traumatizado. Eu fiquei... Eu olhei esse anime. Cara, que porra é essa, véio? Que anime trágico é esse, mano? Aí o outro fã sub aqui. Grato pra tradução, pro encode e tal. E aí os gatos vão pro mar. E a menininha tenta achar os gatos. Fiquei muito triste, cara. Porque os gatos vão pro mar assim. Não tem como salvar. Os caras vão embora. E daí tempestade. Daí morre. Daí golfinho. Daí lontras. Daí mamãe lontra. E daí a história é essa. Eles aprendendo a viver no mar. Ó que bonitinho. Gato no mar. O gato do oceano. E a cat. Ó que fofo. Ó que mágico. Olha que anime pra criança. Aí do nada. Ó a baleia. Olha a baleia. Olha a golfinho. Olha peixes. Aí olha o submarino. Barquinho. Barquinho que afunda o submarino. Olha o submarino afundado. Eba. Olha o submarino. Olha o submarino. Aí o submarino joga um míssel. Eba. Aí o míssel vai pro céu. Vaza aqui o míssel. E acerta em algum lugar que a gente não sabe onde. É uma guerra. Obviamente de humanos contra humanos. E aí tá o submarino aqui afundado. Aqui tem o barquinho que acho que afundou o submarino, né? De ser um barco inimigo, né? Se eu não me engano é isso. Lógico que não foi um favião. Foi um barco que afundou. Aí o golfinho gente boa. A lontra gente boa. Mãe do gatinho. Vivendo felizes para sempre. Só que não, né? Porque a lontra não fica bem não, cara. A lontra roda, cara. Joga um míssel na galera, velho. Não tô brincando. A foca também afoca. O golfinho também não fica bem não, cara. O golfinho roda também, cara. A baleia roda também. Todo mundo roda, mano. Aí começa a explodir bomba do outro lado, olha. Do nada, assim. Ah, bomba, bomba, bomba. O mundo explode. Aí todo mundo explode. Aí o gatinho tentando voltar pra mãe, né? E o golfinho também tentando avisar os amigos. Pede pro gatinho voltar embora e tal. E o gato volta e volta pra isso, ó. Volta pra... Pro caos. Volta pra desolação. A família dele, a terra dele, a casa dele foi pro espaço. Lembrando que ele é um gato marinho, tá? Ele nada de verdade como se fosse uma lontra ou um golfinho. Ele nada a longas distâncias. É um gato que sabe nadar bem. Ele dá bem com o mar. Mas aí explodem ele e chega uma nave espacial e rouba o gato. Rouba o gato mesmo, tipo assim. Aí mostra o mundo virando apocalipse e a nave espacial leva o gato embora. E acaba o anime. Eu olhei assim, que porra é essa, mano? Como assim o anime acaba assim? Não tem desfecho? É muito... Spoiler pra cacete, mas é muito... Mano, assim... Isso não é pra criança, velho. Isso aqui é um anime nielista ao extremo. É um anime do caos. Eu olhei, que demônio. Que porcaria é essa, velho? O que vocês estão pensando, mano? Aí tem todas as fofuras. Charakter design, gatinhos, né? A Andy cheia de bichinho bonitinho e fofinho e tal. Mas eu vendo essa Andy fofinha com bichinhos fofinhos... Olha que lindo, cara. Aí você lembra da história. Apocalipse. Você lembra da nave espacial. Você lembra da lontra morrer. Você lembra dos gatos morrer afogados. Você lembra de tudo. Você fala, que coisa? Né? E acaba. E você... Uou! Foi um dos animes mais traumáticos que eu ouvi na minha vida. Não sei porquê, assim. Eu fiquei muito abalado, velho. Eu não fiquei bem, não, mano. Eu olhei aqui. Que... Trágico. Com sério, mano. O negócio é violento. Do nada, assim. É impiedoso. Já começa com uma mão torta, né? Daí você vê, o negócio só piora. Aí fica caótico, tá ligado? Eu não entendi. Eu não entendi. Aqui tem esquema da produção do... Sei lá. Fala um pouco na abertura da produção do anime. Acho que é aqui, por aqui. Eu não lembro. É... E tem a abertura bonitinha. Nossa, cara. Eu tô mal, cara. Eu não sei o que falar, né? Eu tenho que tirar uma foto, um print do anime. Porque eu não tenho foto no YouTube pra pôr a imagem dele, né? Então é isso, velho. Esse é o review da vez. Esse é um review de 10 minutos no anime que me deixou puto, cara. Eu não sei. Eu não tenho nem o que falar, mano. O anime não é ruim, cara. É antigão, é bem feito. Mas, ué, eu não entendi por que fizeram essa porcaria. E aqui no anime, você veja aqui pra gravar de novo. No anime, vocês veem aqui, ó. É... A premissa dele, né? É... Um gato órfão, abandonando o mar, que vive no oceano. Em paz até o encontro de um submarino, né? E aí tem aqui a... A cidade de... Os professores da cidade de... Kishiwada. Que é a cidade do Japão. Que é um fundo educacional, um filme educacional que eles orçamentaram isso aqui, né? Eles deram o dinheiro pro... Falando do perigo da guerra nuclear. Parece lá pra crianças, o perigo da guerra nuclear. Não faz sentido. Não dá pra aprender com guerra nuclear sobre esse filme. Que filme não tem nada a ver com nada, cara. Eles não vão aprender nada de guerra nuclear com isso aqui, mano. Assim, fracassou miseravelmente no propósito. Eu não achei que... Enquadrou em nada isso aqui, velho. É formato de home video, né? De OVA, né? De... De... Não comercializada nem nada. E foi amplamente divulgado para o público na... Pra preservação da mídia nos filmes do Kineco, né? O grupo Kineco Filmes deve ser uma produtora, né? Que adquiriu e escaneou o filme em 16mm print, né? Em 16mm de filmagem. Uma coisa assim. Que é a escala do filme, né? E, velho, é isso. É isso, tá? É... Mano, não sei. Esquece. Assim, é... Tô mal. Sério, eu não... Eu fiquei triste. É... Pesado. É... Eu gosto de gato. Mas não é por isso. Eu achei, assim... Achei estranho. É... Mal estar devido a... A não entender... Não consigo engolir o anime, sabe? Quando o negócio não desce. Não desceu esse anime pra mim. Então é isso. O review é esse. Desculpa aí, mas tem demais que eu devia. Já é um anime curto. Já tô com 2 minutos falando. Já aqui, 3 minutos. Vejam aí, mano. Baixem do outro fã super. Tem vários animes legais lá. OVA singelos também. E esse review aqui é, logicamente, devido à correria do dia a dia. Não posso ver um filme mais longo, né? Baixei uns filmes longos aí. Tô tentando ver. Mas não tá dando certo. Tô vendo os OVA mais curtos pra fazer review. Pra não... Assim fazer, né? É um compromisso que eu mantenho há mais ou menos uns 3 anos ou 4 anos da minha vida. Já todo domingo eu faço review de filme. Acho que eu não fracassei nenhuma vez ainda. Então eu sou uma cara extremamente perseverante, né? Pra você ver. É todo mal do grato aí pela presença. Desculpa qualquer coisa de outros vídeos. Eu percebi que as pessoas ficam incomodadas quando eu falo algumas coisas aleatórias em filosofia. Ou filosofia viva. De vez em quando eu perco o controle e acabo falando umas groselhas. Aí foi mal. É qualquer coisa que eu perdi nos inscritos aí. Pra não falar bosta. É, mas é boa. Faz parte também. É, valeu aí pela presença. E até a próxima, pessoas. Valeu. E até um próximo filme aí traumatizante aleatório que eu pegar aí. Talvez, não sei. E valeu outro fãs subir por mim e apresentar essa obra que eu nunca ia descobrir se não fosse por vocês. Valeu aí e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.